Fala galera do YouTube, Bahamedi Ali aqui de novo, estou aqui para falar algumas coisas para vocês, mas antes de mais nada eu preciso agradecê-los pelos 160 mil inscritos, estamos chegando quase a 161, acredito que com esses próximos eventos e comigo voltando a produzir aqui com mais frequência nós vamos chegar ao número mais expressivo ainda que esse e eu só tenho a agradecer você por estar aqui conosco, por estar aqui comigo há alguns de vocês há alguns anos já, isso para mim é muito especial e eu devo muito a você por tudo isso que está acontecendo na minha vida, porque esse carinho que eu recebo de vocês é incrível, é fantástico. Hoje estou aqui para falar sobre o BBB do Jiu Jitsu, o reality show que vai acontecer, começa agora, muita coisa legal acontecendo e eu estou muito feliz de estar envolvido, eu fui convocado para ser um dos treinadores desse reality show que vai acontecer, onde enfim, tem muita informação boa, tem muito cara foda, os treinadores são de altíssimo nível, desde o treinador master, que é o Barbosinha, até por Michael Lang, Patrick Gaudio, Caloquinha, por Mahamed, João Gabriel, Monique Elias, Bia Basílio, assim, uma coisa de altíssimo nível, onde eu tive a honra de ter sido convocado, tendo em vista que tem tantos outros caras, melhores que eu até, para participarem, para estarem ali trocando informações com as pessoas, e depois eu fui um dos escolhidos, eu fico lisonjeado, honrado mesmo, de verdade. Então, antes de mais nada, eu quero agradecer aí a organização do BBB Stories e aos fãs, né, que me escolheram aí para estar liderando uma parte, né, desse reality show, que vai ser mais ou menos uma coisa de quatro semanas, quatro semanas de gravações, serão nove episódios, e antes de mais nada, eu preciso falar que esse reality show vai ser gratuito para você que está em casa, né, então eu vou assistir com certeza, vocês vão assistir, vocês vão assistir não só o pré-luta, né, a rotina dos atletas ali, mas também as lutas, vocês vão assistir, enfim, o Fepa vai explicar um pouquinho melhor, ele me mandou um vídeo aqui para explicar um pouquinho melhor como vai ser, então eu vou deixar essa parte para ele, eu vou falando de mim, falando do lado do atleta, eu fico muito feliz e finalmente o JIT está voltando, né, finalmente está acontecendo alguma coisa, apareceu uma luz no fim do túnel, que é o BBB Stories, que são os eventos da BBB que estão voltando, né, e essa vacina que chegou e que não fui vacinado ainda, mas peguei Covid, fiquei muito mal, minha capacidade cardiorrespiratória foi lá embaixo, então me sentir bem de novo para competir, como eu estou me sentindo, é lindo, né, e eu vou falar isso em próximas oportunidades, em próximos vídeos sobre onde eu vou competir, o que eu quero fazer, o que eu quero correr atrás desse ano ainda quando a gente fala de competição, mas hoje o vídeo é para falar sobre reality show, falar que estou muito feliz de ser um dos treinadores, chego no Brasil já já, não vou falar quando, mas já já eu chego no Brasil para fazer isso, e agradecer a todos vocês, dizer que estou feliz, continuem aqui porque eu vou postar conteúdos de bastidores aqui no canal, né, então fiquem aqui, se você não é inscrito do canal, se inscreva aí, se você quer saber onde vai estar disponível esse conteúdo, vai ser no canal do BBB Stories, então siga o BBB Stories no Instagram, se inscreva no canal do YouTube do BBB Stories, porque lá é que você vai receber na íntegra todo o conteúdo, né, e eu estarei lá também produzindo conteúdo extra, produzindo algumas coisas com os atletas, né, produzindo bastante conteúdo e tenho certeza que vai agregar muito para todos vocês, né, tentar fazer uma coisa para trocar experiências, né, os atletas que estão ali já são atletas de ponta, não é uma coisa assim que eu estou indo ali para ensinar alguma coisa para quem está ali, na verdade é só trocar experiências mesmo, aprender com eles, se eu tiver alguma coisa para agregar, fazer também, fazer questão de agregar, trocar experiências, passar esse tempo junto, treinar junto, né, e tentar trazer o máximo de vitórias possível para o meu time, né, serão dois times lá, vocês vão saber melhor porque o Fepa vai falar, falar, mas é isso, o vídeo de hoje era para falar isso, agora fiquem aí com o Fepa, o Fepa vai contar para vocês tudo o que vai acontecer, como vai acontecer, todos os detalhes e tudo, está com o Fepa agora aí, e eu só tenho a agradecer mais uma vez por estar presente e agradecer a você pelo carinho, pela atenção e pela audiência, tamo junto. Fala galera, aqui é o Fepa do VDJ Stars, eu estou aqui para falar um pouco do nosso reality show The New Star. O programa vai começar agora na quinta-feira, dia 8 de abril e termina dia 6 de maio, no nosso canal do YouTube BJJ Stars Oficial, gratuito, é só você se inscrever lá, tá, e toca o sininho porque sempre que tiver uma entrega de conteúdo você vai ser notificado. A dinâmica do programa vai ser o seguinte, vão ser 16 atletas, 8 homens e 8 mulheres, eles vão ser divididos em dois times, time vermelho, time Keiko, 4 homens e 4 mulheres, time cinza, time Venom, 4 homens e 4 mulheres. Os times serão capitaneados por 4 grandes ídolos do Jiu Jitsu Mundial, cada time, né, então na primeira semana nós já conhecemos aí. Esses coaches se enfrentarão no evento final do VDJ Stars, que será dia 26 de junho, exceto a luta feminina entre Monique Elias e Bianca Basílio, pela grande diferença de peso, mas elas vão estar no card do dia 26 de junho, enfrentando outras duas adversárias. Eu quero a participação de todos vocês, porque vocês decidem quem vão fazer os paredões semanais. Cada semana, no episódio de quinta-feira, nós teremos três paredões, começando por duas lutas masculinas e uma feminina, na primeira semana, depois duas lutas femininas e uma masculina na segunda semana e assim por diante. Você entra no site bjjstars.tv e lá você vai poder fazer o seu voto dos três paredões semanais que você quer. Participem, não parem de votar, votem sem parar. Os mais votados serão os paredões da semana. Após definidos os paredões da semana, nós teremos uma prova entre times, time vermelho versus time cinza. Todos os atletas vão participar dessas provas. O vencedor dessa prova, o time vencedor, o coach da semana vai poder definir se aquelas três lutas serão com ou sem kimono. Isso ele analisa individualmente por luta, favorecendo seus atletas. Apesar de vai ser um dia antes das lutas, e no momento das lutas, que vão chamar os lutadores envolvidos, o coach vai poder revelar, olha, essa luta, põe o kimono, tira o kimono, que vai ser uma grande surpresa e vai favorecer demais a sua equipe. Por isso, muito empenho na hora de vencer as provas. Vamos gravar os programas todos os dias, mas terão exibições todas as segundas e todas as quintas-feiras, às 20 horas. Vão ficar disponíveis os conteúdos. De quinta-feira, que terão as exibições dos paredões, três lutas. Nós vamos reeditar essas lutas, botando os melhores momentos, mas você que é fanático por jiu-jitsu e quer assistir as lutas na íntegra, também estarão disponíveis no nosso conteúdo lá no BDJ Stars Oficial, no canal do YouTube. Qualquer dúvida e informações que vocês precisem extra, tirar alguma dúvida de vocês, na hora de vocês fazerem a votação, ou até de assistir os programas, entre no nosso BDJ Stars Oficial no Instagram e mande sua dúvida pelo direct que vai ser respondida o quanto antes. Tá legal? Galera, vocês que gostam do jiu-jitsu, vamos divulgar isso para os nossos amigos, nossos companheiros de treino, as pessoas que vocês sabem que assistiriam, que quanto mais gente assistindo, maior é o benefício para toda a nossa comunidade. Tá bom? Conto com a presença de vocês aí assistindo nossos eventos, nossos programas e prestigiando e participando das votações dos paredões. Valeu! Tamo junto!